Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou absolutamente funcional. Tem uma frase que me assombra desde a época do golpe na presidenta eleita Dilma Rousseff. Quando eu acho que a presidenta do STF, Carmen Lúcia, se não me engano foi ela, posso estar enganada, sentenciou que as instituições seguem funcionando perfeitamente. E esta frase é absolutamente terrível e vamos conversar um pouquinho sobre como ela assombra mesmo como um grande fantasma a todos e todas nós. No momento de gravação deste vídeo, por exemplo, o ativista Rodrigo Pilha está preso e há denúncias de tortura e de uma prisão completamente autoritária e sem nenhum cabimento legal porque ele estava segurando uma placa dizendo que o Bolsonaro é genocida. Então ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que curiosamente foi aprovada durante o governo da Dilma do PT lá em 2013, 14, por causa das famosas manifestações que um dia nós vamos estudar nos livros de história sem desistirem e chorar profundamente. Mas enfim, voltando ao que importa. Rodrigo Pilha está detido a denúncias de violência e as instituições seguem funcionando perfeitamente. Você só vai escutar esse tipo de informação se você buscar em mídias alternativas de esquerda, né? Umas mídias mais militantes das quais, inclusive, ele faz parte. Não obstante, durante a semana onde este vídeo foi gravado, acho que este vídeo vai ser publicado daqui a algum tempo, então já estou sinceramente conversando com vocês, temos a Sônia Guajajara sendo intimada pela Polícia Federal a prestar esclarecimentos por criticar o governo Bolsonaro pela Polícia Federal, que é uma das instituições. E aí as instituições seguem funcionando perfeitamente. E também Guilherme Boulos foi intimada, prestar esclarecimentos por criticar e acusar o governo Bolsonaro de genocídio, também enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, porque as instituições seguem funcionando perfeitamente. Nós temos um dos filhos do presidente passando férias, não é? Pagando uma diária de mais de 50 mil reais para toda a sua família, comprando uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, com um salário que não condiz com esses valores. nada acontece, porque as instituições seguem funcionando perfeitamente. Então, meus amores, o que nós temos? Nós temos ativistas políticos menos conhecidos sendo presos e possivelmente torturados. Nós temos intimidação via instituições, polícia, Ministério Público, de opositores políticos do grupo presidencial. Nós temos amigos e parentes do presidente da República sendo salvos de investigações. Nós temos tudo isso funcionando em cima das instituições, porque elas funcionam perfeitamente. Ou seja, esse governo tem rabo de ditadura, focinho de ditadura, orelha de ditadura, mas não é uma ditadura. A questão é que, de fato, as instituições estão funcionando perfeitamente para a manutenção do poder vigente. Poucas vezes na última década, talvez nos últimos 20 anos, nós tenhamos um poder público instrumentalizando tanto aqueles órgãos que deveriam fiscalizar a ele mesmo, tanto o legislativo sendo comprado o centrão arduamente, quanto a Polícia Federal, quanto os órgãos de fiscalização, como o IBAMA, onde você não consegue botar para frente denúncias, porque o chefe do IBAMA, naquele vídeo que eu falei sobre funcionarismo público, é uma pessoa indicada que obedece a quem contratou a banda para tocar a música. Tudo isso funciona dentro do rigor das instituições. Então, de fato, elas estão funcionando perfeitamente para nós estarmos em um estado ditatorial. Se você ainda não percebeu, o rabo, a orelha e o focinho são bem reais e não estão na sua feijoada. O que difere o governo atual do Brasil com os governos de direita dos anos 90, início dos anos 2000 e até do governo Temer é que, por mais que as instituições estivessem aparelhadas para que não se investigassem, não existia tão escancaradamente uma perseguição aos opositores. Não é mesmo? Até porque o Lula sempre falou tudo o que ele queria falar nos anos 90 e nada acontecia com ele. Durante os governos ditos de esquerda do PT, nós tivemos a Polícia Federal investigando o próprio PT. Isso significa dizer que as instituições estavam funcionando, mesmo que contra os interesses do partido político no poder. Teoricamente, os interesses, né? Porque um partido político com compromisso com a moral, com compromisso com a ética, faz questão que seus políticos, seus participantes, seus colisionários, sejam investigados e que sejam apurados se eles são ou não pessoas corruptas. Vocês têm a gente falando num mundo perfeito. Não vamos falar sobre apenas hipóteses aqui. Então, meus amores, se vocês têm um legislativo que precisa ser corrigido a conta gotas por um poder judiciário meio inerte, se você tem vários pedidos de impeachment engavetados pelo próprio legislativo, e aí depois o chefe do legislativo que estava lá em poder, simplesmente me fala Nossa, que absurdo esse presidente. Não é como se eu pudesse ter feito alguma coisa a respeito disso. Se você tem um Ministério da Saúde dizendo não para vacinas, porque isso funciona com a agenda presidencial, se você tem uma atmosfera de medo político onde criticar o governo pode resultar em qualquer tipo de represália que coloque sua vida, a vida dos seus parentes e amigos em risco, as instituições estão sim funcionando perfeitamente e nós não podemos depender mais apenas das instituições. E aí você me pergunta, mas Melissa, oh Melissa, isso não é anarquismo? Sei lá, pode ser anarquismo. O que eu estou dizendo é que não dá para nós pessoas, o laço mais fraco, por incrível que pareça, de todo esse imaginário coletivo que se chama de sociedade, fiquemos dependentes de instituições que a princípio estão funcionando perfeitamente, mas não é para a gente, não é mesmo? Talvez, talvez, jogando assim no ar, esteja na hora das pessoas, não só dependerem das instituições, porque a gente também não pode abandonar, não estou dizendo, abandone as instituições, vai ver no mato, largado e pelado, se sobreviver casa, sei lá, propaganda de programa que eu não estou recebendo para fazer. Não estou dizendo isso, estou dizendo para a gente tentar recuperar o poder das instituições sim, porque elas são importantes, elas têm papéis muito importantes para a manutenção da nossa segurança, mas, para além disso, a gente não fica esperando o tempo inteiro que as instituições vão resolver o problema que elas mesmas estão alimentando, não é? É necessário a articulação popular, é necessário a atenção, é necessária a troca de informação, porque a gente não pode também ficar esperando a instituição mídia global, não é mesmo? Dizer o que nós temos ou não que aprender. Então, este vídeo é um vídeo, talvez, um pouco rápido, para dizer a você que não dependa das instituições, porque elas seguem funcionando perfeitamente para botar um pau desse tamanho com prego no seu cu. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali e nós nos vemos no próximo vídeo. Você pode me seguir nas redes sociais, na descrição desse vídeo estão todas, você pode ajudar esse canal, e esta drag com um pix no valor de qualquer coisa, manda uma mensagem bonita na descrição, diz que eu estou linda, pode ser mentira, eu não me importo. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, e você pode e deve abrir o seu olho, como diria Carla Dias, para o que está acontecendo à sua volta, porque nós estamos em perigo. Obrigado. Aí a gente tem que escutar, uma drag queen tem que escutar, que drag queen não é política, que drag queen é só alegria para as pessoas, que drag queen é uma criatura gay, que traz o amor, que é muito engraçada, e eu só tenho uma coisa a dizer para essa gente, vai se foder!